A primeira história em quadrinhos foi criada em 1895 e até hoje arrasta pessoas de todas as idades, movidas pela mesma paixão. Foi o gosto pelos HQs que uniu Laluna, André e Emily, estudantes de história da UESB, que criaram o grupo de pesquisa e estudos HQ. Assim, foi de uma maneira muito despretensiosa, assim, que a gente queria estudar esse tipo de material, mas tinha uma dificuldade de orientação, de buscar material, aquela coisa toda. E os professores do curso não tinham essa base pra gente, pra passar. Então a gente começou a se orientar, a repassar material um pro outro, a conversar, dialogar. E surgiu, assim, vamos formar um grupo de estudos, já que a gente já tá fazendo isso espontaneamente. Vamos externar isso, né, pra universidade em si, né. Mas convencer os professores do curso que as histórias em quadrinhos poderiam render pesquisas e produção de conteúdo acadêmico não foi tão fácil. É a questão de orientação mesmo, né, de professor aceitar a pesquisa da gente, de achar material pra isso, mas aí a gente foi futucando, não só no nosso departamento, no departamento de outros cursos, filosofia, cinema, letras, pedagogia, e aí a gente foi caminhando aí. Os argumentos convenceram. E André, que já é formado, apresentou seu trabalho de conclusão de curso sobre o super-herói Capitão América. Escrevi sobre o Capitão América na década de 1940 e a relação desse personagem na construção do modelo de vida americano. O que aquele personagem encarnava e que propaganda ele tentava levar para os leitores daquele período. O grupo não se restringe ao ESB. Recentemente fizeram palestras em um evento de cultura pop e games. Foi meio traumático no começo porque a gente não sabia como organizar uma palestra para um público que não fosse acadêmico. A gente fica meio engessado. E foi muito bom porque nós conseguimos levar, a gente conseguiu sair do gesso e levar uma coisa muito legal. A gente se aproximou de um público que, de certa forma, a gente acaba ignorando nos quatro anos de graduação. Prestes a completar um ano, o Grupo de Estudos e Pesquisa HQ se reúne no Laboratório de História às quartas e em um grupo no Facebook com o próprio nome. E estudantes de todos os cursos são bem-vindos. Enriquece totalmente. A nossa base está em estudos culturais. Então, quanto mais questões as pessoas trouxerem para a gente, melhor. Bom, o nosso grupo ali, ele funciona ali. A gente tenta compartilhar o máximo de informações possível. Tanto questões mais banais, às vezes coisas que a gente viu e gostou, quanto questões mais acadêmicas mesmo. Bom, para você que curte um game, um HQ, um mangá, um anime, um RPG e quer levar isso para dentro da universidade ou até para as escolas, já que a gente faz uma licenciatura também. A gente faz o convite. Se você tiver uma pesquisa, pode vir também externar para a gente, a gente pode dar orientação. E aí, ajudar o grupo a crescer ainda mais, né? Tchau! Legenda Adriana Zanotto